Estamos começando mais um momento da canoagem. E no programa de hoje vamos falar um pouquinho mais e conhecer a respeito da vida de um dos maiores atletas da canoagem slalom do Brasil, o PP. Acaba tendo um estilo um pouco diferente dos outros, sou um pouco mais agressivo na água. Você já viu alguns dos cuidados necessários com os barcos de slalom. Hoje vamos conhecer um pouco mais da relação dos atletas com as embarcações. Não é só uma ferramenta do seu trabalho, é quase uma parte sua. Também vamos falar sobre a relação de Foz do Iguaçu com a canoagem. Você chega aqui, vê essa belíssima pista e dá aquela inspiração no atleta, né? Vem com a gente! Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre um dos nossos melhores atletas da canoagem slalom no Brasil, o PP. Bom, meu nome é Pedro Henrique Gonçalves da Silva. No meio esportivo sou mais conhecido como PP. Há praticamente sete anos faço canoagem slalom. Praticamente tivemos a infância juntos. Na minha cidade tinha um projeto chamado Projeto Navega São Paulo. Esse projeto continha canoagem, vela e remo. E eu sempre sonhei em fazer canoagem. Só que como eu tinha uma estatura muito pequena, me colocaram na vela. Certo dia, um professor da época de canoagem, Odilon, falou Ah, você quer experimentar o caiaque? Porque você podia experimentar as outras embarcações. E nesse dia eu experimentei o caiaque e ele, oh, você rema bem, você não quer vir para a canoagem? Eu falei, poxa, era isso que eu estava querendo. E depois conheci a canoagem slalom. E depois me apaixonei e nunca mais voltei para a canoagem em velocidade. É um cara que você tem que olhar e falar, esse é o cara que conseguiu chegar onde ele quis. Eu sigo o mesmo caminho que ele. Ele sempre foi um atleta sem medo, sabe, corajoso. Acabo tendo um estilo um pouco diferente dos outros. Sou um pouco mais agressivo na água. Se tinha que passar ali, ele ia ali sem medo e fazia o que tinha que fazer. E às vezes eu acabo pagando caro, como a vaga olímpica que eu acabei perdendo aqui em Pós. Mas é isso, esse é meu estilo. Ver hoje ele ao nível que ele está, ver as competições que ele está fazendo, para mim, sem dúvida, é um grande orgulho. É um cara que tem tudo para trazer uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas. Às vezes eu paro assim e penso onde eu cheguei e onde eu posso chegar. E para mim não tem o que pague isso. O valor disso é muito grande também. Estar em uma seleção nacional, poder representar o meu país em campeonatos mundiais, campeonatos americanos e ter esse sonho de ir para os Jogos Olímpicos. Foz do Iguaçu tem uma perfeita sintonia com a canoagem de eslavo. Mas por quê? Vamos saber um pouco mais sobre isso no quadro Ritmo da Canoagem. Você chega aqui e vê essa belíssima pista e dá aquela inspiração no atleta, né? Foz se identifica muito com esse quesito natureza, com esse quesito radical, né? Um rio que ninguém nunca, no mundo inteiro, não vai ter um igual. É um rio totalmente diferente. A melhor pista da Sul da América. Cara, é isso aí. Só quem está ali no momento sabe como que é, sabe, essa emoção. É incrível porque, sabe, o rio movimenta totalmente diferente e acaba sendo muito mais difícil para um atleta do eslalo que é acostumado com as correntes normais. Antes do canal Itaipu, nós íamos para os eventos internacionais e não tínhamos a menor condição de chegar nem em semifinais. Quando o Itaipu concluiu esse canal e autorizou a confederação, os atletas brasileiros a treinar nesse local maravilhoso, houve um crescimento muito grande, qualitativo, da equipe brasileira. Podendo treinar todo dia nesse canal, para a gente, eu acredito que é o essencial. A gente, um dia, sonhar em estar em 300 potências. O barco e o equipamento são peças fundamentais para um bom desempenho do atleta. Por isso, vamos conferir os cuidados que eles têm com essas raríssimas joias. Com o barco, eu tenho que ter muito cuidado. Com o tempo e a experiência, você vai aprendendo que não é só uma ferramenta do seu trabalho, é quase uma parte sua. Então você tem que cuidar muito mais, você sabe que foi suado para você comprar. Para você fazer uma competição boa, você tem que se sentir bem com o seu material. Eu tenho que sentar na minha canoa e meu remo está bem colocado, meu cockpit está bem confortável. O slalom, por ser essa pista mais fechada, tem muitas pedras, acaba sempre batendo em pedra, quebrando o barco, é inevitável. Quando a gente bate a canoa, dá um aperto no coração. Todo dia após treino, nós temos todo o cuidado, até na hora de entrar na canoa, até na hora de sair. Tem que secar muito bem quando terminam os treinos, não pode deixar água, tem que fechar com uma saia para não entrar nada dentro. Na hora de sair, tem aquele cuidado para não dar aquelas padinhas no concreto. A gente chega, coloca ela na grama um pouco para tomar um sol, dar uma secada, e seca com a espuminha, cada um tem a sua espuminha, seca a espuminha e guarda direitinho. E muitas vezes, antes de competição, quase todas as competições, a gente tem um cuidado especial, né? Que leva ela para casa. E tem que fazer reparos. Passa ali um produtinho para dar aquele brilho, tirar um pouco de risco, ter menos atrito com a água. Tem esses cuidadinhos básicos que a gente leva muito a sério. A vida de um barco é no máximo seis meses. Se você não cuidar, ele vai desgastando, desgastando, e você acaba prejudicando até seu desempenho. O Era Uma Vez, Uma Canoa de hoje, traz duas histórias bem diferentes. E mostra como apenas um detalhe pode ser cruel na canoagem de Slavo. A gente tem dois momentos especiais. Talvez o mais especial de todos é o momento em que a Ana Sátira, com apenas 15 anos, conquistou a vaga olímpica aqui, colocando quase cinco segundos na atleta canadense e conseguindo essa vaga olímpica. Isso foi realmente espetacular. Foi uma das provas mais emocionantes da minha vida. E dentro desse mesmo evento, teve um outro momento especial, também marcante, que eu jamais vou esquecer. E foi um momento em que o PP perdeu a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres por apenas 13 centésimos. Nós nunca havíamos ganho dos canadenses e nós ganhamos do canadense nas praticatórias, nas semifinais. E na final, o PP colocou quase dois segundos à frente do canadense. Só que ele tocou nessa baliza aqui, logo atrás de nós, ele tocou nessa baliza. E por isso, foi adicionado dois segundos para o tempo dele. E com esses dois segundos, ele acabou perdendo no resultado geral por apenas 13 centésimos de segundo. E por isso, ele perdeu a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. São dois momentos especiais para mim, que eu jamais vou esquecer. Dois momentos históricos da canoagem exalta. É isso. Mas eu tenho certeza que a ANA e o PP têm tudo para estarem juntos nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Na semana que vem, voltamos com muito mais. Até lá.